MUNDIAL Pois muito bem, finalmente farei o unboxing da SK06 Também conhecida por Monster Sound Speaker É uma boombox, ou uma caixa de som portátil Bom, não tão portátil assim, da MUNDIAL Falam muito bem dela, estou bem curioso para abrir, quero testar, ver o design Enfim, já faz um tempo que estou aqui na espera e agora chegou a vez dela, bora lá Nesse saquinho vem apenas o manual de instruções e o cabo da tomada Ó, ela é grandinha mesmo, muito bem, totalmente desembalada Que legal cara, as vezes você vê pela embalagem, você vê a foto E você não dá muita coisa no produto, mas aí pessoalmente, eu vou dizer que eu gostei É bonito, em primeira vista ele tem um bom acabamento Bom, é notável que todo o corpo do aparelho é em plástico Tem aqui uma textura, um acabamento que dá uma leve impressão de, sei lá, acho que é brilhante, né? Mas não é polido A gente sente aqui as rebarbas do... das peças plásticas, né? Mas ainda assim é bem encaixado Bom, lembrando que aqui é custo benefício, né? Eu não vou achar um produto mega premium Aqui em cima estão os botões, todos os botões principais de acesso Eles são emborrachados Estou aqui apertando os botões É, sem novidade Aqui os dois botões que regulam o volume Os dois botões aqui de avançar e retroceder as faixas Playback e pause A tecla MODE para ficar trocando entre as funções E claro, o botão que liga e desliga Tem esse adesivo aqui indicando algumas funções Como por exemplo o Bluetooth, bateria interna recarregável e conexão USB E já entrega aqui a potência dele, né? A Mondial diz que a SK06 tem 150 watts de potência RMS O símbolo da Mondial colado aqui nessa tela, nessa grade metálica, tá? É uma grade de metal que dá aqui para proteger os alto-falantes Que, por sinal, dá para ver aqui através da luz, tá vendo só? Eu não tenho as informações exatas da própria Mondial Por exemplo, em polegada Mas olhando aqui, me parece que é um alto-falante de 3,5 polegadas, 4 polegadas E são dois woofers apenas, tá vendo? Não temos aqui alto-falantes de agudos Ou seja, os sons médios, agudos e graves vão emanar desses mesmos alto-falantes Nessas costas aqui não tem nada Vai ter aqui embaixo, olha só A porta USB para você conectar aqui o pendrive Um buraquinho onde esconde o botão de reset Uma conexão P2 para usar como uma entradinha auxiliar Uma conexão para entrada de cartões do tipo microSD E claro, a conexão da tomada Pode ver que ele é bivolt, tá vendo só? E aqui embaixo, o selinho com um pouquinho de especificação técnica E o mais importante, aqui ó A potência consumida, 20 watts Eu gosto de falar potência consumida Porque tem uma galera que adora vir aqui no canal E ficar falando de que é potência mentirosa Onde já se viu, 20 watts para gerar 150 watts RMS Ah não, tô nem aí E nas laterais, olha que interessante Ele traz, dos dois lados né Deixa eu mostrar aqui Aqui na direita e aqui na esquerda Ele traz uma espécie de radiador passivo Que é para auxiliar na produção dos sons graves Até que ele é firme A Monde eu tenho outros modelos de som portátil né Onde tem essa tentativa de fazer um radiador passivo E é muito mole Aqui não Aqui é uma certa firmeza E eu acredito que com essa estrutura Legal aqui o um artescimento lateral Eu acho que esse design Esse tamanho de caixa E essa estrutura desses radiadores passivos Vai gerar aqui uma experiência de grave interessante Sobre a bateria da SK06 Eu vi no manual o seguinte Para ela carregar de 0 a 100% Vai levar 3 horas Se você usar essa caixa sempre no volume máximo O desempenho da bateria vai ser de até 2 horas Agora se você maneirar no volume Pode ser que ela dure um pouco mais Como eu não tenho informação de mAh Eu posso entender que 2 horas de uso em volume máximo É um pouquinho fraco Se você usar ela constantemente A bateria vai acabar logo Mas nada que te impeça de você estar com a tomadinha por perto E já pôr para carregar de novo Ou então usar a caixa enquanto fica na tomada Legal, vamos ligar então Aperto aqui, seguro Muito bem Como eu não tenho nada conectado aqui atrás USB, pendrive ou cartão de memória Ou ainda a conexão P2 Quando eu aperto a tecla MODE Ele não troca de função Ele só fica apenas travado no Bluetooth A não ser que ele esteja fazendo algo de muito errado Eu vou aqui fazer um comentário para a Mondial Eu vim aqui no manualzinho Para tentar aprender basicamente como que faz Para trocar os modos E é fácil mesmo Fica como eu disse É botar um modo que vai ficar trocando entre as funções Na caixa é dito as funções que ele tem USB Micro SD Entradinha auxiliar Bluetooth Ou seja Nada na caixa menciona que esse rádio tem FM Eu já sabia Ou já suspeitava que esse aparelho não possui sintonizador FM No manual ele fala aqui do modo Bluetooth USB e o micro SD card E fala da entradinha P2 Não menciona no resto do manual sobre ter sintonizador FM Mas Mondial Aqui na página 6 do seu manual Está vendo? Ele fala Com este aparelho é possível ouvir músicas de dispositivos externos E ainda ouvir estações de FM Eu estou entendendo que essa página Este parágrafo aqui deste manual Foi um erro de algum outro produto Não sei Se eu estou enganado Alguém por favor me corrija aí nos comentários Eu entendo que esse cara não tem FM Na caixa não fala Na seção de funções do manual também não fala Mas nessa página Faz uma mensãozinha aqui E me deixou meio confuso Beleza? Está aí o meu apontamento para Mondial Já estou aqui fazendo a conexão Parece tranquilo Bluetooth pareado Ah vá Bom, como eu já fiz a conexão via Bluetooth com meu celular Fiz aqui alguns testes Algumas músicas variadas E mano Eu vou dizer que eu estou impressionado em algumas questões Mas decepcionado com outras Porque eu estou impressionado O grave que a SK-0 se entrega é incrível velho A acústica desse produto não faz feio Realmente o desenho dos radiadores passivos laterais Faz um trabalho excepcional Eu peguei aqui meu celular Eu exagerei na configuração do grave Está vendo? Está tudo no máximo aqui E mano Ela entrega um gravão delicioso Mas Tem que tomar cuidado com o volume Se exagerar Com esse tipo de configuração aqui O grave bem potente Vai distorcer Eu vejo aqui do lado Os radiadores trabalhando com força Mas os alto-falantes não aguentam E distorcem Mas velho Do jeitinho que está aqui Tudo no máximo E usar o volume até uns 75% 85% Está sensacional É na verdade muito harmonioso Bem potente Bem macio E isso faz uma diferença muito positiva Para esse cara aqui Agora onde é que está a minha decepção? É que internamente eu percebi Que a placa desse sistema Ele tem uma espécie de controle eletrônico de pico Como assim? Muito bem Botei aqui um volume alto Estou aqui ouvindo a música Aí está rolando aqui uns instrumentos Sei lá De corda, percussão Uns efeitos sonoros E não está rolando batidinhas de grave Aí quando entra Quando o aparelho percebe Que entrou uma música Que tem uma batida de grave mais forte O que que ele faz? Ele baixa o volume Mas ele baixa o volume De uma forma muito abrupta Que você percebe Então em algumas músicas Por exemplo As eletrônicas Quando você tiver momentos Em que não tem batida O volume fica alto Quando entrar a pancada Quando entrar o bass Da música Ele abaixa E aí pode ser que incomode Algumas pessoas Da mesma forma Que incomodou um pouco a mim Eu acho que isso Podia ser revisto Quer dizer Já que eu estou controlando Equalizando aqui na fonte sonora Eu não gostaria que ele baixasse o volume Mas acho que ele faz isso Por segurança Já prevendo que algumas pessoas Vão botar o volume no máximo E é para não danificar internamente Ou não queimar Algum circuito interno Porém como eu disse É perceptível E pode irritar algumas pessoas Mesmo assim Não tira o brilho Dos graves Que esse cara aqui entrega Que eu adorei Bom, e o manual confirma Que tanto se eu escolher Usar USB Ou cartão micro SD Eu consigo trocar Passar de pastas Então é muito bacana Está garantido Se você está com medo De comprar esse cara aqui Porque você acha Que ele não troca de pastas Igual acontece com outros produtos Inclusive da Mondial Esse modelo A SK06 Permite que você troca de pastas sim Beleza? Olha que legal Estou aqui fazendo Um teste de estéreo Isso é para mim Importante E esse aparelho É totalmente estereofônico Está aqui tocando Canal esquerdo Separadinho Olha lá Agora foi para o canal direito Ótimo velho Gosta sim Bom, essa é a hora Que eu vou testar aqui O som da Mondial A SK06 Para ver se o som é bacana É potente Tem bons graves Embora eu já sei que tenha Nessa parte do vídeo Eu vou pedir para você colocar Então fones de ouvido Porque você consegue escutar Junto comigo Ou enfim Chegar perto De escutar As nuances das frequências Agudas, medas e graves E aí você pode ter uma ideia melhor Da qualidade sonora Desse system Beleza? Então vamos lá Vou botar aqui o som rolando Curte aí comigo E aí você coloca nos comentários O que você achou Beleza? Demorou? Bora lá então Tchau 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 Fui Tchau 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 Tchau